Vamos fazer um suco rápido aí para recuperar a grife de todo mundo, para espantar qualquer friavirose, isso aqui eu estou pegando agrião, couve, já deixei de molho no vinagre, lavei com um pouquinho de água morna só para deixar bem molinho, que fica mais fácil de bater e eu vou camuflar para o Zion, o Zion acha que é só suco de limão com um pouquinho de mel, só que a gente coloca todos esses ingredientes aqui ó, e é muita folha, aí para criança se acostumar o que é que faço, eu passo no coador, que aí fica tranquilo eles não sentem um monte de folha na boca e deixa dar uma doçadinha com mel, vamos lá bateu o suco rapidinho e a gente já corre para fazer a missão do desenho da luna, uou, uou e limão, tá aqui o limão, bate com casca e tudo, aí tiro, ah mas vai ficar amargo, não fica amargo porque tem que tirar ó, o miolo, deixa só, essa parte daqui a gente não usa, corta o tampão, o tampão dele ó, e embaixo também, e essas partes aqui a gente não vai usar no suco, vamos seguir aqui, enquanto isso, vou colocar as coisas, bater tudo de uma vez, coar, levar para o Zion e depois a gente vai fazer o desenho da luna, o limão já tá no fundo, é mais difícil de bater, vou colocar a folha, hoje eu não tô com água de coco, a gente vai bater com água normal mesmo. depois é bom botar, deixar para bater em baixa rotação, que aí a parte mais concentrada, mais sólida se mantém mais embaixo, aí fica melhor. Agora bater um pouquinho do agrião, não vou colocar tudo isso, porque o agrião é muito forte, aí a criança sente mais, dá um gosto amargo bem maior, né. botar só essas aqui, esse aqui tá com vinagre, ainda vou passar água para tirar, fica molhando tudo, manda para dentro, dá mais um pouquinho. agora eu vou passar para a parte de coar e quando eu voltar para bater com o mel, aí a gente volta aqui, enquanto isso, vamos ficar com um desenho da luna que ela vai escolher na hora para fazer. ó, 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 ó. Vamos lá. Mãe, 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 tá na rola de dormir. Desonho pra câmera. O que foi? A gente manda ela pra dormir, é papai? É. Tem que dormir. Por quê? A mamãe tá dormindo, eu tô vendo o desenho. Vem cá. Vem cá. O suco. Já coei. Coloquei aqui, vou só fazer o teste. Tá sem mel, sem açúcar, sem nada. E tá muito suco verde. Então eu vou ver se tá azedinho do jeito que o Zion gosta. Se não, a gente vai botar mais um pouquinho de limão e pouquinho de água até ficar no sabor legal. Vou botar um copinho do Zion aqui de peixe verde. Esse é o meu. É o teu, é? É o meu, o do manhã azul. Deixa eu ver. Tá só gosto de folha. Tá sem açúcar. Se botar açúcar e mais água dá pra ficar bom. Já põe mais limão. Não sei. Então vamos adoçar primeiro. É. Aí depois a gente coloca. Então... Ele tá amargo por causa do agrião e um pouco azeiro por causa do limão. Mas eu acho que a água resolve. Esse é de mel, abacaxi, limão e agrião. É. Pode abrir? Pode. Tá aberto já. Cheiroso? Cheira de mel. É. Cuidado aí. Fala quando estiver bom. Vai espalhando. Mais um pouquinho. Tá bom. Não tentem fazer isso em casa. Não, 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 não. Ficou muito calculado, rapaz. Ficou muito bom. Ficou melhor. Deixa eu ver. Ele ficou menos amargo, mas só que ainda continuava com o gosto de folha. Tá com o amarguinho. Agora vamos fazer o seguinte. A gente vai botar uma polpa de tangerina. Agora é o truque. A tangerina tira todo o amargo. Esse é de laranja com acerola. Vamos bater aqui junto. Começar a misturada. Oficial. Crianças. O pai de vocês corta a fruta. Eita. Aí a gente vai colocar mais um pouquinho de água e um pouquinho de açúcar. Pode ser o açúcar demerara. Agora a gente tem usado às vezes. Tá tão processado. Ele não sente no suco. Dois, três. Tá filmando de lado? Terceiro teste. Agora ele já tá com gosto de limonada suíça. Foi batido com casca e tudo. Por isso que ele tem um gostinho um pouco mais forte no limão. É. Aí a gente põe aqui. Aí misturar agora pra dar pro Zayun tomar. Bora ver o que ele vai falar. Já misturei. Misturei com um pouquinho mais de água gelada aqui pro Zayun. Bora ver o que ele vai falar. Tá. Ele tá deitado com a mamãe vendo o desenho. Eu tenho que apoiar. Vê se tá bom. Eu tenho que apoiar a mamãe. Eu tenho que apoiar. Nossa. Tá bom? Vai tomar tudo? Mãe. A copa tá me dando. Mas só que já tava. Não tava com a laranja? Deu aí. Tá. Então toma logo tudo. Qual vai ser o nome desse suco? Esse vai ser o suco da floresta. Tá. Tá aprovado? Sim. Então pronto. Criança que tiver dificuldade pra comer salada. Bate um pouquinho das folhas aí no suco. Desfaça no suco. Passa no coador que eles não percebem. E é melhor do que nada, né? E aos poucos eles vão se acostumando. Quando sentir o gosto já. E não vão estranhar tanto na comida. É uma dica aí. Pra tentativa da gente fazer. Pra criançada comer um pouquinho melhor. Lembrando. Se você gosta dos nossos vídeos. Curte aí. E se inscreva. Tchau. Tchau. Tchau.